Ocupo hoje a tribuna para manifestar a minha indignação diante dos desdobramentos defastos da crise que vivenciamos e também para externar o estado de perplexidade e revolta em que me encontro. Quando decidi entrar e dedicar-me à vida pública, esperava e assim fui advertido a respeito por alguns amigos e familiares que me depararia com muitos momentos desafiadores e deveria enfrentá-los em conformidade com a minha consciência e com os valores morais que orientam a minha vida. Confesso, porém, que me sinto um tanto atordoado pelos acontecimentos. Jamais imaginei que iria presenciar nesse primeiro mandato de deputado federal, eleito pelo querido Estado do Piauí, tempos tão difíceis para o nosso país e nossa gente. Estamos vivenciando o momento ímpar. As mazelas e as dificuldades atingem o ânimo de todas as famílias de nossa nação. O desemprego se alastra em todos os recantos do nosso país, sem que se disponha de qualquer sinalização por parte do governo que traga alguma esperança às famílias atingidas por essa tragédia. A crise econômica é a mais grave, a mais profunda e a mais prolongada das últimas décadas. O Brasil encontra-se hoje em desalinho com o enorme potencial criativo e a capacidade de trabalho dos brasileiros. A gestão desastrosa deste governo conseguiu desarrumar todos os setores produtivos, enfraquecer o poder de compra da população, descontrolar a inflação, quebrar empresas sólidas, derreter o sonho e a esperança de milhares de brasileiros. A corrupção sistêmica instalada no governo federal está de forma perigosa e injusta lançando a desconfiança em todos os partidos, a ponto de desestimular a juventude para a vocação política ante as generalizações que hoje alcança a todos nós. Senhor presidente, eu não fiz parte do Messalão nem fiz parte do Petrolão. Não fui envolvido em qualquer delação premiada, nem tampouco tive meu nome divulgado em nenhuma lista da Operação Lava Jato. Com razão, as pessoas questionam, as pessoas cobram explicações, as pessoas estão preocupadas e ansiosas. Tanto quanto eu, tanto quanto nós parlamentares, a população se preocupa com o presente e, sobretudo, com o futuro do nosso país. Por isso, senhoras e senhores deputados, aqui faço uma pergunta a cada um de vocês. Qual o valor do futuro do nosso país? Qual o valor do futuro do nosso povo? Qual o valor do futuro dos nossos filhos? Seria um ministério, dois ministérios, cargos no segundo, no terceiro escalão, dois milhões de reais, um milhão de reais, quatrocentos mil, emendas, acordos secretos, viagens? Precisamos ultrapassar essa crise com urgência. Não é justo que a sociedade nos coloque a todos no mesmo vale-a-couto da corrupção. Eu tenho 33 anos de idade e continuo firme no propósito de atuar na vida pública. Esta crise não abalou, nem vai abalar a minha disposição para atuar na política e, assim, contribuir para o desenvolvimento do meu Estado e do meu país. Eu sou casado, senhor presidente. Tenho duas filhas, a Maria Luíza, de sete, e a Ana Maria, de dois anos. Como pai, me preocupo com o futuro delas. E aqui eu desconheço um pai ou uma mãe que não queiram o melhor para os seus filhos. E minhas convicções falam mais altos. O futuro das minhas filhas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não tem preço. O futuro do meu povo não tem preço. O futuro do Brasil não tem preço. Por isso, nós não vamos desistir do Brasil. Muito obrigado.